Bom minha família, começando mais um vídeo aqui no canal Faz muito tempo que eu não gravo, tá ligado? Inclusive mil perdões Estou atrasado um pouquinho Mas agora eu vou começar a mostrar pra vocês Como realmente tá sendo minha vida como jogador, tá ligado? Por causa que eu tô jogando num time que joga o campeonato paulista E a gente tem jogo com Corinthians hoje Então eu tô fazendo essa série no WhatsApp E todo mundo pede pra ver o jogo inteiro E tem a maioria do jogo Então hoje eu vou gravar Vou colocar um jogo grande pra vocês mesmo, tá ligado? Eu, ou tem de lesão, há uma semana, entendeu? Há uma semana e pouquinho Então eu tô voltando com o ritmo Mas vamos ver o que vai acontecendo se vocês vão jogar Mas tomara que eu jogue Eu sei que muita gente tá gostando dessa série Então eu resolvi trazer aqui pro YouTube Faz muito tempo que eu não gravo É um conteúdo que eu amo fazer É uma coisa que eu amo fazer pra jogar bola Que eu tô vivendo um sonho E eu acho que é legal compartilhar com vocês Normalmente eu vou de metrô Mas hoje eu vou de carro Tomando minha creatina aqui Então todo dia eu tenho que tomar creatina Nesse caso é dois scoopzinhos de, assim, sei lá, quantas gramas Agora é uma hora e vinte minutos É... Eu tô um pouco atrasado pra minha physio Mas vou correr aqui com o carro Pra chegar no horário Minha physio é às duas horas Eu jogo às cinco Então eu tenho que estar trocado às quatro Então eu faço o físio às duas pra ficar tranquilo Pra... Enfim... É nóis Muito bom Chegamos, família Chegamos no clube Estacionando o carro Agora, rapaziada É físio Não sei o que eu vou fazer hoje na física, tá ligado? Mas aí é físio E depois... A gente vai pro vestiário, tá ligado? Não sei se tá... Vai ficar legal Vocês vão falar depois o que vocês querem ver, tá ligado? Eu vivo isso todo dia Às vezes eu esqueço de mostrar Não sei se vocês querem ver É muito bonito aqui, tá ligado? Aí é quadro de areia Aqui é a piscina A gente vai por aqui entrar na piscina, né? A gente quer atleta Aqui é a física Que é a famosa física Aqui vai lá Tô te abertar Tô te abertando 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 Eu vou fazer assim Lá vai me ar E aqui, ó Tô no shopping E o carmins aí do profissional Tô aí, ó Essa é a nossa física de todo santo dia Aí, ó Beleza Esse shopping aqui é pra eu atirado Chegamos, hein? Nossa Vamos te vamo? Aquele pão Ainda Ih, rapaz É, mulher Aí, ó Rapaziada Vamo que vamo, hein? Vamo que vamo, hein? Vamo que vamo, investiáriozinho aí, ó Ó o Breninho cagando Dá um salve, Breninho Ai, Calica Já é nóis Vem do ex? Vamo embora Jogar onde? Do Berninho Vai fazer gol, né? Do ex Vai acabar jogo hoje, como sempre Ai, Calica Vamo que vamo Aí, família Tofa 10 aí O cupom, ó Tá ligado Vamos aí Vem ter no Joma aí, ó Aí, ó Joma Ó a sua Joma aí Ó a sua Joma aí Cadê a sua Joma? Ó Joma, família Só o Tofa nela Tofa 10 aí Hashtag Tofa 20 Hashtag Tofa 20 Tofa 10 Ah, toma É só Joma, fi Esqueça tudo A melhor de todas Ó Se você é aqui Aqui, ó Que tá aberto Vai ter uma Joma aqui Cadê? Cadê? Vai, vai Vai ter uma Joma Tá Ai, Calica Não pode Não pode Não pode Se abrir aqui Qualquer armário vai ter uma Joma O Joma pegou uma Joma por aí? Ó Ó Abre Pegamos no Fá Pegamos no Fá Agora vamos aqui, ó Hashtag o que, Renatinho? Ah, tá ligado, filho É a vontade pra caramba Mas é consciência, rapaziada É assim, né É contra-ataque O chulança O companheiro tá melhor posicionado do lado É pra pra ele Mas vai É pra ele A nossa ação Os antes que tá sendo mostrando Vem a nossa ação 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 E aí! Vamos, gente! 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 Ah! Ah! I need it! I need it! Ah! I missed it! What do you think? What do you think? And you? It's the best official game of the 20th, but the Corinthians won. One of the best. That's crazy, man. Guys, I'm already in the house and I'm in the game. 5-4 Corinthians. Unfortunately, we lost. But let's go to the next one. What do you think? If you enjoyed that game, comment about the first episode. So, if you enjoyed it, continue. And if you didn't like it, continue. It's us, guys. We're all together. I'm in the channel, it's us. It's us. Friendship